Eu sou Adiudato Gomes, sou fotógrafo moçambicano e, para mim, a fotografia é um momento único onde a gente consegue descobrir ou apanhar expressões únicas que não se podem repetir ao longo de muito tempo. Eu gosto de fotografar temas meio tabus, um bocadinho relacionados com coisas ou assuntos que normalmente não são comuns na nossa cidade de Maputo. Falando disso, porque eu trabalhei na minha primeira exposição individual, que foi o Luvano, e o Luvano estava a retratar o nascimento, o crescimento, e dentro desse processo todo foi fotografar a mãe do Luvano em estado de gestação, ao tronco nu, e normalmente em Moçambique esse tipo de fotografia ainda não é aceitável. E, mais tarde, trabalhei na minha segunda individual, que foi o psicadélico, as normas para além do penteado. E o psicadélico tem muito a ver com a liberdade e a expressão daqueles que pintam o cabelo, põem ameixa de cor e têm a sua extrovisidade, a sua maneira de estar, mas que não é aceitável também, mas dentro dos seus empregos, trabalhos, escolas, instituições, não é muito aceitável que o cidadão moçambicano ande nesse estilo. Principalmente só quem é artista, normalmente consegue arriscar e andar com esse penteado. Então, eu já sou fotógrafo profissional há dez anos e neste período dos dez anos eu escolhi uma linha de fotografia, uma linha de fotografar, uma maneira de fotografar. Eu gosto de fotografar a paisagem, sim senhora. Gosto de fotografar espetáculos musicais, com concertos, eventos, onde tem uma luz presente, eu realmente gosto de estar lá. Mas o meu desafio e a minha maneira de trabalhar o conceito que eu criei como desafio é fazer a fotografia de estúdio. E a fotografia do estúdio, para mim, é um maior desafio porque é onde a gente tem a maior dificuldade muitas das vezes em trabalhar com luz ou trabalharmos com técnica de luz e isso interessa muito, trabalhar em estúdio com técnica de luz. Então, isso fez com que os meus trabalhos todos apresentados até hoje fossem em estúdio. Espero, muito breve, também poder apresentar algo que seja exterior, mas preciso de buscar ainda e criar o tema que, na verdade, já tenho um tema que é para poder trabalhar no exterior. Onde você exibiu os seus trabalhos? Como aconteceram as exposições? A minha primeira exposição, o Louvano, ela aconteceu na Fundação Fernando Leite Couto. Eu tive a curadoria e o privilégio de ter a curadoria do Filipe Branquinho. O Filipe Branquinho é um fotógrafo que eu admiro muito também o seu trabalho, tanto como na fotografia e nas artes plásticas, que ele tem conceitos interessantes. E foi interessante trabalhar com o Filipe Branquinho, aprendi coisas relacionadas com uma exposição, montagem, criar mais interação dentro do processo fotográfico. E foi a partir daí também que me deu o incentivo de poder trabalhar e fotografar o Psicadélico, que foi em estúdio e fazer a fotografia do Psicadélico. Foi realmente um desafio feito pela galeria, onde eu apresentei a ela, que foi o Espaço 16 Neto. Eles convidaram para eu fazer, queriam que eu fizesse uma exposição lá e então eu levei um tema para lá e do tema que eu levei não lhes interessou. Então, foi no período que eu lhes propus e mostrei um trabalho que estava em processo na altura. E não quer dizer que eu já acabei de fazer esse trabalho, sempre tenho continuidade e várias maneiras de apresentar o Psicadélico. E então, quando eu apresentei o Psicadélico a eles, eles ficaram muito interessados e criaram esse desafio de poder apresentar o Psicadélico. E aí foi onde eu ganhei mais força, coragem e fui descobrir e fui atrás dessas pessoas que têm essa coragem de pintar, aparecer com uma mecha, uma peruca de cor. Algo que não seja normal dentro do seu padrão. Não, não, não. Não, não, não. Música Música Música